E aí, gurizada? Oh, o Axl Rose aqui na minha frente! Tudo bem com vocês? Vamos começar aqui mais um vídeo. Tô indo pra casa do Big Smoke pra ver qual é a próxima missão que a gente vai fazer com ele. Ainda tem missão pra fazer com o OG ali no fundo, mas como eu comentei no vídeo passado, parece muito secundário as missões deles. Então, eu vou... Vou fazer essas daqui primeiro. Vamos lá, essa moto aqui é gostosinha de dirigir, hein? Entender o celular. E... Fechou. Vamos fazer essa missão primeiro e daí a gente vai fazer a missão desse policial logo em seguida. Do lado errado dos trilhos. Epa! E aí, Carl. Estou ficando ocupado, eu espero. Você conhece eu? Oficio de 10 pênis? Sim, Carl. Eu sei tudo sobre você. Não me toque, seu pão. É certo, Carl. Eu tenho meu olho em você. E? Como eu dou uma foda. Estamos assistindo, Carl. Mãe foda-se! É verdade. Vão embora, então. Pô, a motinha que estava aqui era boa zona, hein? Eu vou ver se eu pego uma outra daquelas e guardo no... Guardo na garagem do CJ. Então, o nome do CJ é Carl Johnson. Não sabia dessa. Então, daí foi surpresa. Pá. Chegamos. O encontro dos vagos em São Fierro para fechar algum tipo de negócio. Eita, esse trem aqui está parecendo o mapa do multiplayer do BO2. O que é isso? Bom, essa daí é a outra gangue, então. Não é a roxinha. Essa daí é a amarela. Opa! Vamos lá. Estou indo. Essa motinha aqui estava muito bem posicionada. Como é que eu vou subir? Hum, vacilei, hein? Vacilei. Era para ter subido pela esquerda ali. Eita porra, quase me mataram. Vai, 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 Big Smoke. Big Smoke, tem um trem vindo. Meu Deus do céu, Berg. E aí, eu não consigo ver. Porra. Que mira horrível. Pega essa subida direita, beleza. Ah, então isso aqui é parte do script. Boa. Terminou, então. Opa, essa Sanchez aqui é muito boa de dirigir também, hein? Eu posso ter levado um sustinho de leve, hein? Vambora. Não me perguntar por um sustinho, Fred. Me perguntar por um fã. É o que eu era. Bom, se você vai fazer isso pessoalmente, eu não falo sobre isso. Boa. É, as montanhas estão quase igual ao GTA V, hein? Olha, eu falei zoando, obviamente. Mas, na parte da vegetação, e só perto, né? Porque dá para ver que ali do lado, ó, está só um tapetão verde. Mas, perto até que está bonitinho. Opa. Era um avião que passou em cima de mim? Tá, vamos que vamos. Eita. Nossa senhora, quase que eu derrubei o nó de novo. Cara, esse barulho aqui, hein? Tem um motor de caldo de cana nessa moto? Olha isso. Eita. Tá, chegamos aqui na estrada. Habilidade de moto melhorada. Ah, então é por isso que estava tão ruim para dirigir. Isso aqui vai melhorando com o tempo. Motociclismo. Nossa, está muito... Muito ruim o nível. Estamos chegando, não? É na pizzaria ali? Opa, e esse carro aqui estava bonitão, hein? Eu acho que eu tenho que trocar a roupa de super-herói do Carl já. Três capítulos com ela, já... Já deu. Aê. Como é que o CJ fala, parece que ele está fazendo o jutsu do Naruto, velho. Musculatura. Aumentei a musculatura? Bom, falando em musculatura... Eu acho que toda missão... Merece o momento maromba. Vamos lá. Vamos para esse aqui agora. 55, porque a gente é loucão. E com a roupa de super-herói aqui, ninguém nos para. Tem a musculação ali que dá para fazer, né? Musculação... O boxe, no caso. Mas... Eu acho que eu não vou fazer, não. Porque tem arma nesse jogo, né? Então... Por mais que seja legal dar uns golpes mais plásticos... Eu posso só meter tiro no pessoal igual o Indiana Jones. Melhorada. Meu corpo é escultural. Olha só. Tirando os braços. Que o ombro nasce do mamilo. O trapézio não existe no CJ. Cara, eu estou ficando... Não é possível que eu estou ficando... Praticamente o mais musculoso possível desse jogo. E aí? É infinito? Cheguei no meu limite. Beleza. Agora dá para ver, hein, que os braços... Ih, eu estou magrão ainda. Não, espera aí. Espera aí que a gente vai ter que trocar essa roupa. Esse jaquetão aqui não está favorecendo o físico. Vamos ver aqui, ó. Pô, estamos do lado, estamos do lado. É aqui, ó. Essa jaqueta não está ajudando. O que a gente tem aí? Vamos trocar essa bota aí por enquanto... Por enquanto fica. Camisa verde? Não. Regata branca? Pô, vou precisar botar alguma coisa verde. Deixa eu botar regata branca, que é para ficar maromba. Não, regata preta. Regata preta fica melhor. Ah, meu Deus do céu. O que é? O CJ virou um tanque de guerra? É o Pantera Negra. Beleza. Vamos trocar só a calça, botar uma calça mais verde. Pernas. Ah, calça verde oliva. Verde oliva parece um verdinho mais claro, né? Vamos fazer isso. Cara, é a mesma bosta. Tá bom. Eu já comprei esse item. Cara, era a mesma calça. É por isso que era a mesma bosta. Então faz todo sentido no mundo. Vamos ver aqui. Calça jeans verde. Calça de agasalho. Calça de agasalho. Mais confortável, né? Moletonzão. Que merda é essa? Tá bom. Ficou igual. Agora essa daí é outra e ficou totalmente igual. Vamos botar aqui um sapatão diferente. Tênis de hip hop. Sandália com meia. Sandália com meia. Ficou. Aí sim. Ah, não. Agora trocou. Não tinha trocado antes. Fechou. E vamos ver o que a gente consegue trocar dessa máscara aí. Óculos. Tapa olho? Tapa olho. Aí sim. Vambora. Como que vamos? Estamos direitinho. Era só apertar o B? Ah, não. Pra comprar eu tinha que fazer isso. Vamos lá. Have a wonderful day, sir. Pô, mas o CJ agora tá muito maromba. Olha isso. É, muito maromba não, mas tá quase. Bom, aqui no final da rua é a Grove Street, não é? Eita nóis. Será que eu consigo guardar essa motinha aqui, não? Acho que dá. Nice. Fica aí. Vamos fazer a missão aqui. Caramba. Aí eu quero... Eles não vão falar do físico do monstro? Olha isso. Brrrr. Ih, mas o braço saindo do mamilo que... Complica, né? Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Celular tocando. Olha o bichão aí com o tapa olho. Chiloso monstro. Coitada. Olha a mulher ali do lado. Olha o braço todo esquisito dela. Passa no Emmett e pega uma arma. Fechou. Eita. Eu acho que ele errou. Ou aquele cara que ele tava atirando, não. Mano, eu acho que eu não vou passar no Emmett, não. Eu vou ir direto pra lá. Vamos embora. Já tamo com a motoca. Eu já tô com arma. Eu acho que dá pra ir lá. Também porque derrotando uns dois ali, eu já consigo pegar a arma deles do chão, não? Pelo menos a munição pra recarregar as que eu já tenho. Cara, essa moto aqui tem um barulho. Horrível. Eita. Chegamos, ó. Eita. Isso aqui é tudo inimigo? Ó, vamos... Motoqueiro fantasma. Olha isso. Pra que arma? Tá, tá, pera. Mas pera aí, esses daí são... São parça, não são? O que é isso? Mano, tá louco o CJ? Missão fracassada. Já era. Eles botaram o clássico, né? Tá, pera aí. Deixa eu pular isso aqui. Sweet Smoke, celular tocando, a gente já viu. Agora... Vamos fazer o seguinte. De moto deu bem ruim. Mas de carro vai ser fácil atropelar eles. Vai? Pô, CJ Maromba começou mal, hein? Tá perdendo? Ele perdeu a mobilidade. É isso. Eu vou ter que fazer um aeróbico monstro com ele. Pro bichão ficar melhor. Agora, eu não entendi por que que eles estão trocando tiro com o pessoal da mesma gangue. Pelo menos tá todo mundo de verde. Eu não sei se é um bug do jogo. Vamos lá. Estamos chegando. Vai ter um pessoal desesperado aqui correndo. Ah! Aí, ó. Pegar esses dois aqui, Easy. É, foi só um. Agora... Esse aqui tá... Oh! E coitado. Beleza. E vamos de ré no último. É, só ficar aí em cima. Não? E aí? Ah, agora foi. Resolvi teu problema, não? Ah, não. Tem mais um ali, ó. Que isso, CJ? Pô, é por que ele mira pra cima? O bichão fica pá, pá. Bom, vamos pegar as armas aqui no chão. Ó o telefone. That's my brother. Pega o carro de quatro portas. Esse aqui? Ah, tá, tá. Beleza. Pra levar eles de volta. Opa! Eita! Peraí que eu tô tentando sair, galera. Ela tem uma irmã, CJ, que é o número. Peraí. Pô, esses daí tão punk, hein? Esse carro aqui não vai durar muito, não. Tentar não trocar bala. Puta, mas eles são muito mais rápidos. Eita. Boa, boa. O cara me deu um boost. Ô, Sweet. Vai ter que ser melhor que isso, cara. E aí, ó, pegar esse atalho. Não? Boa. Aí. E agora foi. Também? Eu sou Johnson. Big love. Fechou. Eu ainda tenho a moto aqui, não? Tenho. Nice. Bom, deixa eu salvar aqui, porque eu não sei o quanto que esse salvamento automático do jogo é seguro. Cara, olha isso. Fechou. CJ tá agora o... O estranho é que aqui tá normal, CJ. Normal. Normal. Mas na cutscene ficou horroroso, velho. Tá bom. Vamos fazer a missão. Essa daqui, ó, já tá do lado? Ou será que eu faço a do Switch pra continuar? Vamos fazer a dele. Eita. A Cholo são os mexicanos no jogo? Ah, ela é a irmã deles? Eu não tinha me tocado disso. Ah, eu tenho que seguir ela pra onde? Vá para a garagem em Willow Field. Vambora. Vamos pegar esse atalho aqui, ó. Eu acho que facilita bem a vida. Cara, eu tô precisando de outro carro, hein? Vou melhorar as habilidades aqui do menino Carl Johnson. E aí? É, eu preciso muito melhorar as habilidades dele. Meu Deus do céu. Coisa horrível. Chegamos aqui. Esse daí é o... O que que é isso, cara? E essa voz aí? Parece que tá me falando pelo telefone. Cara, eu pensei que isso daí... Primeira vez que apareceu, eu pensei que era um bug isso daí. Fechou? O que é isso? Tá, como é que eu ativo? Eu tenho que segurar esse botão aqui? Como? Peraí. Nossa, mas que coisa horrível, velho. Eu não sei se era horroroso de... Agora a câmera não vira. Então eu perdi o... Ó, pera. Eu vou abaixar. Agora a câmera vira. Eu perco totalmente o... O controle da câmera quando eu uso esse negócio. Horrível, horrível, horrível. Ou será que vale a pena? É. Eu acho que tá pelo meme. Talvez. Mas deixa eu desligar. Tá, era por baixo que eu tinha que estar? Com certeza. Vacilo. Como é que eu chego aqui embaixo? Ou será que era pra guardar na garagem? Ah, era pra guardar na garagem o carro, pô. Eu que inventei de dar a volta. Pinturas. Qual que é? Gostei. Teto. Capota rígida, capota de lona. Não, capota de lona é mais... Mais estilosa, mas eu não tenho dinheiro. Ah, para-choque dianteiro. Também não tenho grana. Não vai dar pra fazer muita coisa, não. Por interna. Olha só. Aí sim. Tá parecendo o carro do Anton. Agora sim. Não, tá direitinho. Adorei esse carro. Tenho que ir nos lowriders agora. Vamos lá. Aí sim, hein. Essa barca aqui ficou bonita. Não faz curva, mas... Mas tá bonita. Ó. Bom, eu não vou ativar essa suspensão, porque para dirigir complica muito a vida. Eita, eita, eita. Tá, ó. Mas sem um arranhão. Quero chegar aí no... No evento de lowrider sem ter batido. Vamos lá. Tá, segui aqui. Bom, estamos chegando. Deixa eu ativar aqui a suspensão. Beleza. E aí, time? E aí? Ah! O que é isso? Isso aqui é tipo um bug legalizado, né? Apostar? Vamos apostar. Quero apostar essa... Não, quero aumentar. Aumentar 610. É o que eu posso? Vamos. Fechou. Tomara que eu ganhei esse negócio. O que eu tenho que fazer? Aperte B para aumentar a aposta. Tá. E o que é que tem uma moça indo na direção do meu carro? Eita. Por que isso? Isso aqui é música? Cara, isso aqui não... Não tem copyright, né? Ah, eu tô brigando com aquele maluco ali do lado. Tá. Adversário. Ah, eu tô ganhando tranquilo. Eu acho. Ah, eu posso usar o... Eu tava usando o direcional do controle, mas eu consigo usar o analógico. Ah, tô ganhando com sobra. Eu devia apostar muito mais grana. Eu vou ficar rico só nisso aqui. Eu vou ser o mestre dos carros saltitantes. A moça vai cair dali de cima e vai dar um problema a isso, hein? É, mas é sério que o pessoal tá olhando isso e gostando, velho? E acabou. Ué? Ah, não. Continua? Nossa, mas eu ganhei isso aqui muito fácil. Eu vou apostar muito mais dinheiro. Ó, eu posso parar. Eu posso literalmente parar que eu acho que o cara não me alcança. Mas e aí, cara? Isso aqui tá muito longo, hein? Tá. Chega no 3 mil e para? Agora acabou. O carro foi até pra frente. Ih, tá me devendo uma graninha, hein? E a grana? Ih, e essa moça vai ficar no meu carro mesmo, é isso? Ah, desde que eu fiquei em maromba. Eita. Eita. É o Pablo Escobar? Opa! Cuidado com... Com o Maromba Carl Johnson, hein? Fechou. Vamonos. E essa camisa dele ali? Não impõe muito respeito. Vá entrar no carro, ok? Eu vou falar com o carro. Olha só. Caralho, parecendo um gorila, velho. Olha o tamanho da mão. Cara, olha a diferença do braço dos dois. O jogo bugou muito. Olha a mão do CJ. Você não tem que ser amigos. Mas Kendo, ela está feliz com mim, carnal. Ok, eu acho que nós estamos bem. E aí? Cícero Vila Pando. Call just. CJ. Cabrón, você tem uma boa corrida lá, homens. Talvez nós vamos cair de novo em breve, hein? Yeah, talvez. Fechou. Eita, e aí? Não consigo entrar no carro? Boa. Eita, não. Peraí, peraí. Pronto. Agora eu desliguei aqui o bagulho. Não vai passar por cima da senhorinha, vai? Peraí. Vamos fazer uma missão aqui com o Big Smoke. Já está aqui do lado. Nossa senhora, mas é ruim de fazer curva isso aqui? Peraí. Mano, ele anda com a arma. Vocês conseguem ver ali, ó? Ele anda com a arma na mão. Eu não consigo tirar isso. Eles estão atirando em mim, é isso? Tá loucão? Enlouqueceu? Perdeu a sanidade? Opa. Beleza, eu troquei. Eu não sei carregar só. Vamos fazer a missão aqui. Apenas negócio. Ih, será que o Big Smoke está me traindo? Vai estar o policial aí dentro e vai me ferrar? Beleza, então a gente vai conhecer um pouco mais do mapa agora. Leve o Big Smoke para o centro. Opa, sem querer. Beleza. Eita, nossa, a moça aí também, os braços saindo do mamilo também. Olha, Smoke. Olha, Smoke. Nós vamos de muito atrás. Nós crescemos, cara. É isso que eu estou falando. É o meu cachorro. É o meu cachorro. Olha, eles começam a descarar. Vem aqui e o meu cachorro, ok? Eu estou morto, cachorro. Vamos lá. O que é isso? Ei, baby. Vão acompanhar? Eita. Beleza. Eita. Está loucão? Carrega, carrega, carrega. Meu Deus, eu vou ter que correr para trás daquele ali. Vai, CJ. Vai, CJ. Levanta. Isso. Boa. Cara, isso aqui está meio fácil por enquanto. Como é que eu troco mesmo? Trocar arma. Boa. MP5. MP5 não dá para negar. Eita. Carrega, carrega, carrega. Vamos, vamos. Caramba, isso aqui está bem ruim mesmo, hein? Bem ruim, eu quero dizer. Bem simplão. O Lisboa já está dando uma melhorada. Boa. Aumenta a minha vida. Ih, agora eu não dirijo. Eu só atiro? Caramba, CJ. CJ não. É Big Smoke que vai ter que me deixar vivo, hein? Piloto, isso daí direito. Eu estou sem vida. Lascou. Boa. Cadê os próximos dois? Cara, é o caminhão mesmo. Cara, eu não consigo acertar... Nossa! Eu não consigo acertar de jeito nenhum. Ô... Tá querendo me matar, né? Mano, tá louco? Meu Deus. No controle isso aqui está horrível. O que é isso? Vambora, 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 vambora. Vai, 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 vai. Putz, vai me matar. Boa. Uh. Cadê? Derruba! Cara, difícil, hein? Boa, boa. Chegou na cutscene, pelo menos. Mano, a minha vida. Mano, a minha vida. Cara, vamos acabar com o pneu dele. Mano, eu não consigo acertar... Eu não consigo acertar ninguém. Meu Deus do céu, Berg. Que isso? Vai, atira no carro, atira no carro. Fechou. Ah, isso aqui no mouse, eu acho que seria mais fácil, hein? Até pra mim que jogo no controle. Tô sentindo uma dificuldade absurda. Opa. Ah, tá. Que isso? Por que raios que explodiu? Ah, tá. Não, agora eu tô com bala explosiva. O portão? Que portão? Eu tô tentando, eu juro por Deus. Boa. Só vazar. É, ele com certeza pilota a moto melhor do que eu, hein? That's some crazy shit. Fechou. Eita, eita, eita. Eu tô no lugar errado, hein? Isso aqui, os amarelinhos também são inimigos. Opa. Galera, deixa eu só ver uma coisa. Tem um estacionamento por aqui, não tem? Eu vou encerrar o vídeo, não vou fazer mais nenhuma missão. Mas, opa, vamos atender aqui. Oh, cunhadão. Oh, cunhadão. Opa, galera, eu lembrava que tinha um estacionamento aqui. E que tinha moto... É, eu acho que essa aqui é a moto mais rápida do jogo, não é? NRG 500. Porque a única coisa... Opa, o que que tem ali? Granada? A única coisa que eu sabia fazer nesse jogo... Era pegar essa moto e ir pulando às montanhas. Essa era a diversão. E um código de hidra de vez em quando. Deixa eu ver se aqui em cima tem... Porque tem essa daqui de outra cor, não tem? Branca e vermelha? Da história... A história eu não manjo, mas... Opa, tem essa preta aqui. Essa aqui tá mais bonita, hein? A história eu não manjo, mas esses negócios de veículo aqui eu lembro bem. Ó. Boa. Ai, 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 ai. Que triste, hein? Beleza. E o Deu tá muito longe da moto, né? Que triste, velho. Bom, pelo menos a gente sabe que ela tá lá. Galerinha, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beleza? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Pra não perder as notificações. Muito obrigado pra quem tá acompanhando. E até o próximo vídeo.